Em uma época antes de todos os acontecimentos que nós vimos em Top Revengers, existiu um grande fato em Tóquio. Existiam duas grandes gangues que disputavam esse território e se degladiavam através de duas grandes lideranças, Waka e Benkei. E assim surgiu um terceiro cara que foi capaz de unificar esses rivais, tornando apenas uma gangue que dominaria a cidade de Tóquio. E esse cara nem era poderoso, mas ele conseguiu convencer através de muita conversa e muita amizade grandes inimigos. Ele era Sano Chinichiro, o irmão mais velho de Mike, um dos antagonistas da série Top Revengers. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao reino dos mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai contar a história de um personagem muito relevante para a história, mas que a gente sempre viu um pouco sobre ele através de flashbacks. Hoje a gente vai juntar tudo o que a gente já viu sobre ele dentro desse vídeo. Mas não antes de você se inscrever aqui no canal, fortalecer o nosso trabalho, compartilhar, comentar, que são coisas que ajudam muito. E não se esqueçam também de se tornar membro, caso você possa ajudar o canal um pouquinho a mais. Porque além de você ter acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, você também pode usar emojis aqui nos comentários. A gente tem muitos vídeos legais de conteúdo extra, por exemplo, esse aqui no card, onde a gente conta tudo sobre o Isana Krukawa. Mas hoje o assunto é Sano Chinichiro e a gente vai acompanhar depois da vinheta. Como vocês sabem, então, hoje a gente vai falar sobre a história de Sano Chinichiro, o irmão mais velho de Emma e de Mike. Ele é um personagem muito relevante para a história, só que ele nunca apareceu de fato, realmente, apenas em flashbacks. E sabem que ele está morto há muito tempo. Nós descobrimos sobre o Chinichiro logo no início da história, pois Takemichi, quando viaja no tempo, em uma das suas primeiras conversas quando conhece Mike, o Mike mesmo comenta que tinha um irmão 10 anos mais velho e que lembrava muito o Takemichi. Mais pra frente nós descobrimos de fato que o nome dele era Chinichiro. Só que a gente sabe que ele já estava morto, pois quando Mike tinha apenas 12 anos, ele acabou morrendo. Em um incidente onde Badi e Kazutura, membros fundadores da Tomã e também amigos de infância de Mike, roubaram uma moto para dar para Mike. Só que esse roubar uma moto de fato nunca aconteceu, pois a loja onde Badi e Kazutura foram roubar essa moto, pertencia ao próprio irmão do Mike, o Chinichiro. E quando o Chinichiro descobriu que estava havendo um roubo durante a noite, ele foi até o local importado de uma chave inglesa para pegar os ladrões. Só que o próprio Kazutura, ao ver que eles haviam sido descobertos, acabou atingindo pelas costas e matando Chinichiro. Badi, momentos antes, havia percebido que era Chinichiro, o irmão do seu grande amigo Mike, mas já era tarde, pois Kazutura acabou agindo muito rápido. Então a gente teve essa perda muito rápido na história de Talk Revengers e só descobrimos mais informações ao passar dos arcos, sempre por flashbacks ou informações de terceiros. A gente foi descobrindo um pouco mais sobre a família Sano e principalmente sobre Chinichiro, então durante o mangá. O Chinichiro e o Mike são irmãos dos mesmos pais. Ema, que também é irmã deles, era apenas por parte de pai, enquanto Izana, ele era o irmão adotado pelo próprio Chinichiro. Não se sabe o que aconteceu com a mãe do Chinichiro e do Mike, mas o pai os abandonou como um avô. Chinichiro foi principal criador de Mike ao lado desse avô. Depois de um tempo, chegou a Ema, que foi abandonada também, dessa vez pela mãe, e Chinichiro fazia de tudo para vê-los sorrir e também vê-la sorrindo. Meio que Chinichiro assumiu desde cedo o papel de pai, tanto de Mike quanto de Ema. E paralelamente, a gente sabe, Chinichiro também agia no mundo das gangues. Mas Chinichiro foi muito mais do que um irmão. Ele também tinha então essa figura paterna, tanto do Mike quanto da Ema, em que Mike se espelhava muito e eles o seguiam para todo lugar. Chinichiro, inclusive, ensinou várias coisas para seus irmãos. E ele tem um coração imenso, pois mesmo Isana não sendo irmão dele de sangue, ele o adotou como um irmão mais novo também, cuidando dele, visitando sempre ele nos orfanatos, mostrando que mesmo sem um laço sanguíneo, isso não importava para ele, e sim eles estarem junto. E olha, o Isana nem sabia no começo que eles não eram irmãos de fato, e mesmo assim, o Chinichiro se dispôs a sempre cuidar também do Isana, mesmo o Isana não entendendo por que eles não podiam ficar juntos. Chinichiro era um cara muito calmo, sério e gentil. Ele não gostava de pessoas gritando e odiava também a violência, mas mesmo assim, ele acabava fugindo de treinamentos do seu avô, que a gente sabe que é mestre de algum tipo de dojo. A gente também sabe o lado mais cômico do Chinichiro, mas ele dava em cima de muitas garotas e sempre levava foras. Uma curiosidade é que de acordo com o livro oficial de personagens, Chinichiro conseguiu a proeza de levar 20 foras de garotas. Chinichiro também ficou muito conhecido pelos delinquentes, justamente pois ele se tornou o líder de uma das gangues mais poderosas, que foi também uma das maiores gangues do Japão. Ele chegou ao topo dessa gangue e também do Japão, como Tóquio, cidade principal. A gangue era a Black Dragons. Inclusive, vocês sabem, essa gangue se tornou tão poderosa que ela continuou surgindo durante várias gerações com novas Black Dragons. Ele foi o grande líder, mas se engana quem pensa que ele era extremamente forte, poderoso, por exemplo, como o próprio Mike. A gente viu que ele odiava lutar, ele era fraco mesmo, fugia de treinamentos, assim como também não se dava bem dentro das lutas. Então, apesar de ele ter uma liderança muito importante, ele tinha muito dom da conversa, do diálogo. Inclusive, esse talvez seja um dos pontos que ele mais se assemelha ao Takimichi, pois na força ele não era nada forte. Takiyomi sempre falou que Chinichiro tinha um estranho charme que atraía as pessoas, não as meninas, afinal de contas ele levava vários foras. Mas sim, ele conseguia reunir vários amigos que acabavam lutando ao seu lado. Ele praticamente lutava apenas com pessoas mais fracas que ele, pois ele também era chamado de um bebê chorão, e também foi chamado de um rei fraco. Mas assim, ele também conseguiu ser o responsável por parar a briga de duas gangues que vieram antes da Black Dragons. E essas gangues que se enfrentavam eram entre dois rivais, Waka e Benkei, as duas maiores gangues do Japão até então. E foram desafiados pelo próprio Chinichiro, venceram ele, mas por algum motivo começaram a gostar desse cara, e ter admiração por ele até virarem melhores amigos. Chinichiro então resolveu criar a sua própria gangue junto desses amigos, Takeyomi, que ele já seguia desde a infância, Waka e Benkei, e assim surgiu a Black Dragons, a gangue mais forte do Japão, unificando a amizade, inclusive, de caras que eram fortes, mas extremamente rivais. Chinichiro era muito respeitado por onde passava, e assim ele foi seguido por vários e vários delinquentes. Mike chegou inclusive a perguntar uma vez ao Chinichiro, que mesmo ele sendo ruim em várias coisas, como gostavam dele. E rindo, Chinichiro fala que Mike ainda não entenderia. Depois que eles alcançaram o topo, Chinichiro resolveu acabar com a Black Dragons, inclusive o Takeyomi não se conformava, afinal de contas a Black Dragons era a coisa mais importante da vida para eles naquele momento, mas para Chinichiro não, sempre foi a sua família. Ele achava que ele só iria estar pisando nas gangues mais fracas, pois afinal de contas a Black Dragons já era a mais poderosa, sem ter nenhum tipo de adversário. Chinichiro, assim como seus amigos, acabaram se tornando lendas no mundo dos delinquentes, e inspirações para as várias gerações posteriores. Inclusive, depois disso tudo, ele chegou a abrir a sua própria loja de motos, chamada SS Motors, que sempre era cheio de delinquentes que adoravam ouvir as suas histórias sobre a época em que Chinichiro era um líder de gangue, e principalmente sobre a primeira geração da Black Dragons. O Chinichiro foi inspiração para vários adolescentes, incluindo seus dois irmãos, Mike e Zana, e também a Winui, que sempre também estava próximo a eles. O sonho de Chinichiro era unir os seus irmãos, que todos vivessem juntos. Ele junto do Mike e do Zana, trabalhassem dentro da sua loja de motos. Infelizmente, isso nunca aconteceu. A relação de Chinichiro e Mike sempre também foi boa, positiva. Ele sabia inclusive da impulsividade do Mike. Era ele quem repreendia o Mike quando ele começava a quase se perder. Mike pediu para o Takimichi o repreender da mesma forma que o seu irmão fazia, e no futuro Manila, onde ele aponta uma arma para o Takimichi, ele pede e implora pela última vez para que Takimichi olhe para ele com os mesmos olhos que seu irmão olhava quando repreendia. A relação de Chinichiro e Takimichi, principalmente por serem parecidos em vários aspectos, o Akui tem deixado isso muito mais claro nesse último arco. Desde o início da obra é mostrado o quanto Mike e o Draken também percebem que Takimichi é parecido com o Chinichiro. Draken sempre falou, principalmente no arco da Black Dragons, que Takimichi era fraco de luta, mas no amor ele sempre estava lá para ajudar os seus amigos, que o lembrava sobre o Chinichiro. Em um flashback do Takeomi, o Akui e Benkei falavam a mesma coisa para o Chinichiro, que ele era conhecido como o Bebê Chorão e Rei Fraco, enquanto o Takimichi também é chamado de o herói Bebê Chorão. Inui também via muito do Chinichiro dentro do Takimichi, até o Baji, quando estava morrendo, viu o Chinichiro na presença do Takimichi. O fato do Takimichi conseguir conquistar pessoas muito mais fortes do que ele, de fazer amizade com elas, como foi com o caso de Mike, Draken, Senju e vários outros, lembra o Chinichiro que conquistava todos com sua gentileza e coragem, mostrando que mesmo morto desde o começo da série, é um dos personagens mais importantes de Torque Revenge. E é por isso que a gente contou hoje a história dele, e se você curtiu, não se esqueça de curtir também esse vídeo, compartilhar com os amigos, que a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu!